O Tigre é o último colocado e dos 24 pontos disputados até aqui, o Carvoeiro tem apenas 4 somados. Em 8 jogos, são 4 empates e 4 derrotas. O Criciúma tem o pior ataque da competição, com apenas 4 gols marcados e 9 sofridos. Com o empate com o Marcílio Dias em 1 a 1 na última rodada, o Criciúma chegou a 17 jogos seguidos sem vencer. São 8 derrotas e 9 empates. A última vitória do Criciúma foi na Série C por 2 a 1 sobre o Londrina, no dia 11 de outubro de 2020. E o único empate comemorado como vitória foi na Copa do Brasil, no 0 a 0 com o Marília, que garantiu o Tigre na segunda fase da competição nacional, onde enfrenta na próxima quinta-feira a Ponte Preta no sul do estado. O técnico Emerson Maria foi demitido na sétima rodada, depois de perder por 1 a 0 para o Próspera. E agora, sob o comando do técnico Vilção, o Criciúma tem uma dura missão para garantir a permanência na Série A do Catarinense. O Tigre precisa vencer os três confrontos finais, que são no domingo, o Metropolitano, no Heriberto Ilse. Na décima rodada, o Concórdia, no estádio Domingos Lima. E na última rodada, o Havaí, no Heriberto Ilse. E destes três confrontos, Metropolitano e Concórdia são adversários diretos do Criciúma na briga contra o rebaixamento.